Hello, meus amores! Na aula de hoje, nós vamos fazer o Keep Learning. Esse Keep Learning é uma revisão de alguns vocabulários que nós vimos durante o período desse período de aula que nós tivemos. Então, vamos direitinho lá para a página 64. Olha aí no slide, referência. Na página 64, você vai ter que encontrar um caminho, então. Então, está vendo aí? Tem um labirinto, tem duas partes escritas e duas figuras. Você vai ler essa parte escrita e tentar chegar até a figura que corresponde à parte escrita, ok? Esse número 1, gente, tem a referência na página 42, tá? Então, Ruins of an Inca City is located na Montana, Peru. Onde fica esse lugar, então? Então, você vai dar uma olhadinha lá na página 42, na página 43 e tentar chegar, fazer a linhazinha, né? Até sair do labirinto, até chegar à figura correspondente. E a segunda aí, ó. It's a natural attraction in Arizona, USA. It has an amazing view of rocks. Que lugar seria esse? Dá uma olhadinha lá na página 42, na página 43 como referência e já liga aí o lugar, ok? Beleza? Continuando com o Keep Learning, então, ainda com a mesma referência, tá, pessoal? Da página 42 e da página 43, nós temos aí algumas perguntas e vocês terão que responder essas perguntas de acordo lá com a referência, beleza? Então, a primeira é... Você vai lá na referência da página 42 e 43, pega lá e responde aqui, ok? Letra B Qual é o monumento lá da Índia, então? Aquele bem famosão que a gente falou que eu mesma falei que gostaria de conhecer, lembra? Olha lá na página 42 e 43 e já coloca aí. In what continent is the Colosseum? E aí, qual é o continente que então ficou o Coliseu? Olha lá na referência das páginas 42 e 43 e já responde a letra C. E a letra D What's the name of the state of Mount Corcovado in Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Qual é, então, esse Corcovado aí? Como é que é o nome da estátua? Olha lá na referência. Acho que nem precisa, né, galera? Mas olha lá na referência e já responde aqui, beleza? Continuando, então, o Keep Learning, nós vamos para a página 65, exercício número 3. Find the words and complete. Primeiro, então, você vai achar cinco palavrinhas referente ao capítulo 3, tá? Palavrinhas que nós aprendemos no capítulo 3. E depois vai completar aí essa mensagem. A mensagem é... Oi, vó, como é que você tá? I'm visiting, estou visitando Rio de Rio de Today I am, hoje eu estou, sightseeing. O que é sightseeing mesmo, galera? Vamos lá, olha lá no vocabulário. I'm visiting Chris de... Eu estou visitando... O que aí? O que seria o Chris? My mom is... Minha mãe está... A lot of pictures. Muitas fotos. And... O que? Some souvenir. Algumas lembrancinhas. Miss you, sinto sua falta. Bruce. Então, você vai achar cinco palavrinhas que correspondem ao capítulo 3, nesse caça-palavras aí. Depois que você achar as cinco, corre lá para a imagem ao lado, né? Que tem aí o textinho e já completa com essas palavras, beleza, pessoal? Esse, então, é o exercício número 3. Ainda na página 65, nós temos o exercício número 4. Aí, no número 4, você vai fazer, escrever sentenças corretamente. Essas sentenças aí, tem a referência lá da página 46 e da página 47. Lembra que a gente estudou coisas que a gente faz durante uma viagem para viajar? Então, olha lá na referência da página 46 e 47 para fazer esse aí, esse número 4. Na letra A, nós temos... Ela está fazendo o quê? Tirando fotos. Na letra B, o que eles estão fazendo? They are... O que eles estão fazendo aí? O que vocês acham que eles estão fazendo? Na letra C, ele está fazendo a mala, ó. He is... O que ele está fazendo? E na letra D, ela está comprando alguma coisa, ó. Então, he is... Comprando alguma coisa. Então, você vai olhar lá na página 46 e 47, tá? Pegar a referência, observar as figuras aí e fazer as suas sentenças, criar as suas sentenças, tá bom? Continuando com o Keep Learning, nós temos o exercício número 5 na página 66. Você vai ler a questão e circular as respostas que encaixam perfeitamente com a questão. Olha aí a letra A. When you go to the beach, quando você vai à praia, you have to take... Você tem que ter o quê? O que você tem que levar? Aí tem a pencil, a fork, a beach chair, a blanket, a pillow, a surfboard, a sofa, and a sunshade. Então, nessas palavrinhas aí, você vai circular aquelas que você leva à praia, tá? Leva pra praia, pra aproveitar um dia de sol, beleza? Na letra B. You wear or use at the beach. Você veste, né? Ou usa na praia. E aí, quais dessas palavras aí você pode circular que está dentro daquilo que você usa ou veste na praia? Beleza? Esse número 5, nós temos referência lá da página 55, ainda falando sobre ir à praia e essas coisas todas, tá, pessoal? Então, você vai ler a questão e circular aqueles vocabulários, as palavrinhas que se encaixam com a questão, beleza? Na página 66, ainda com o Keep Learning, nós temos que observar a letra A, a letra B e a letra C, a figura do exercício número 6 e marcar o quadradinho correto. Para cada figura, nós temos dois quadradinhos. Aquela que você achar correta, você marca com o X. Esse exercício número 6, ela tem referência também da página 55, tá? Então, olha só na letra A. Tem uma moça aí na praia, vestindo, né? Uma roupa de banho, uma saídinha de praia, que é uma sacanga, um chapeuzinho, pá, beleza. Aí, o primeiro quadradinho tem, she is wearing a sweatsuit and a sarong, she is wearing a dress and a boot. De acordo com o que a gente aprendeu, observando também essa figura da letra A, qual que você acha que tá certo? O primeiro quadradinho ou o segundo quadradinho? Aí, é só você marcar o X naquela que você acha que está correta. Na letra B, he is wearing a goggles and has a sofa board. O outro quadradinho, he is wearing a life jacket and has a carabouk. E aí, o que ele tá fazendo? O primeiro quadradinho ou o segundo quadradinho melhor se encaixa? Letra C, they are wearing goggles. They are building a suncastle. E aí, o que essa família da letra C está fazendo, então? O primeiro quadradinho ou o segundo quadradinho? Observa lá a figura. Se tiver alguma dúvida, vai lá pra página 55 como referência pra fazer, então, esse exercício número 6. Ok? Continuando, então, com o Keep Learning, pessoal. Na página 67, nós temos uma figura aí, né? Que tem a Megan e o James. Eles estão na praia, né? E nós temos que completar, então, as sentenças de A a H. Aí, pra fazer esse exercício, nós temos como referência a página 55 também. Nós vamos olhar, ler as sentenças e tentar completar com a referência da página 55. A letra A, James is wearing a red. Ele está usando, vestindo o vermelho o quê, galera? Observa aí o James, o que que tem de vermelho nele? Olha lá no vocabulário da página 55 e já coloca aí pra completar a sentença. Maggie is... A blue... E aí, o que que é azul aí na Maggie? Observa a Maggie, corre lá pro vocabulário e completa aí, ok? Letra C, James is... Pontinho, pontinho. As sent. As sent o quê? O que que o James está fazendo? Ele está vestindo, ele está construindo. Ele está fazendo o quê? As sent o quê? Olha lá no vocabulário e já completa aí também a letra C. Letra D, Grandpa is resting on the... E aí, o vô? O vô está fazendo o quê? Descansando? Aonde? Que lugar que ele está descansando? Olha lá no vocabulário e já completa aí também. A letra E, they all are some screen. Que que é isso aí? Qual o melhor verbo que completa aí? O verbo com ing que completa aí, galera? Some screen. Olha aí o some screen, não se esqueçam, protetor solar. Olha lá no vocabulário e já completa aí também. F, Maggie is under the... E aí, a Maggie está debaixo de quê? Para se proteger do sol. Olha lá no vocabulário e coloca aí. A G, Grandpa has a... O que que está aí no colo do vovô aí? O que que é isso? Olha lá no vocabulário e escreve aí. H, James isn't... E aí, o que que não está aí no James? Olha lá no vocabulário para completar aí. Lembrando que essas diferenças desses vocabulários aí estão na página 55. Se esquecer alguma palavrinha, olha lá e para completar as sentenças de A a H. E, galera, o exercício número 8, ainda da página 67, é uma resposta pessoal. Você vai observar toda a figura aí, tá bom? De novo, né? E vai escrever uma nova sentença, uma nova frase, tá? Em relação à figura. De A a H, nós temos aí vários exemplos, né? De o que que eles estão fazendo na praia, o que que eles estão vestindo. E aí, o que que você escreveria, além do que já está escrito aí de A a H? Qual, observando a imagem, o que mais você poderia dizer para a gente? Então, cada um faz a sua resposta pessoal aí, beleza, pessoal? Lembrando também, pessoal, que toda a correção desses exercícios do Keep Learning que foi feito hoje nesse vídeo, estão disponíveis lá na plataforma da escola, tá? Então, é só você praticar todos os exercícios, observar cada questão e depois correr lá para conferir. Pega o slide e confere as respostas, beleza? Qualquer dúvida, só me falar comigo que eu estarei aqui disponível para você. Então, é isso, pessoal. Por hoje, é só essa revisão com o Keep Learning, tá? Qualquer dúvida, fala comigo e até o vídeo que vem. Beijos, bye bye!